Estamos de volta no escritório do arquiteto Leonardo Maia, mostrando os projetos que foram e estão sendo desenvolvidos por ele. Léo, os banheiros estão se tornando um show à parte nos projetos, não é? Como foi esse que você fez? Então vamos lá. A proposta de banheira aqui para o restaurante também foi bem, uma coisa singela, mas ao mesmo tempo diferenciada. Então o que nós fizemos? Pegamos uma tora de madeira maciça, esculpimos uma ideia de uma canoa e criamos a cuba do restaurante com essa proposta de canoa esculpida. Aí ao fundo nós jogamos essas conchas que foram coletadas por... Você deu trabalho para quem? Para coletar essas conchas? As conchas foram coletadas por uma comunidade lá de Cabedelo, que aí nós fomos pessoalmente fazer a seleção das conchas. E aí depois fizemos um trabalho bem artesanal de assentamento dessas conchas. A proprietária teve vontade de mandar me matar, mas foi feita também a inserção das conchas aí na parede. É, mas um trabalho artesanal, um trabalho criterioso. A gente vê todos os detalhes num projeto riquíssimo, né? Que sem dúvida algum restaurante é maravilhoso, mas a decoração também está um show à parte. Tem mais alguma foto, Léo? Mais uma perspectiva aí da canoa e da configuração das conchas. Eu acho que o artesanal, o exclusivo realmente se dá nessa questão, né? No tempo que você levou para fazer aquele processo, aquele trabalho. Então acho que o luxo está nisso. Se você souber trabalhar realmente essa questão artesanal com bastante cuidado, ela é bastante importante na concepção de um projeto e valoriza bastante nosso efeito final. Então o escritório, além da linha corporativa, claro, a linha comercial, também trabalha muito na linha residencial, devido aos nichos de mercado dos quais a gente está suscetível aqui. E aí nós selecionamos algumas casas para mostrar para vocês. Essa primeira casa é bem especial. É um projeto de uma casa de 1.600 metros quadrados, mais ou menos. Ela está sendo feita em outro estado, foi encomendada por um cliente fora do nosso estado. E aí um programa de necessidades bem especial, porque ele quer uma área de lazer bem aprazível, uma coisa bem diferenciada. E aí a configuração da casa é isso aí. E são três níveis, a casa tem um acesso para as garagens, que é onde está entrando o veículo, e mais dois pisos acima para as questões de área íntima e social. Léo, a gente sabe que cada cliente tem suas necessidades e sua personalidade, mas quando você está desenvolvendo o projeto, tem alguma característica que a gente saiba que é de Leonardo Maia? Você gosta de colocar nos seus projetos para deixar lá a sua marquinha? Você observa os projetos primeiro e depois você capta a característica. Vamos fazer assim. Não, assim não vale não. Eu quero saber as suas inspirações. Como você começa a desenvolver? Olha, eu sou bem adepto a uma arquitetura livre de quaisquer excessos. Acho que uma arquitetura contemporânea bem resolvida, traços firmes. E, claro, os acabamentos também têm que estar colaborando com o contexto final. E acho que uma arquitetura perene, livre de modismos também, eu acho que eu me baseio muito nessa questão. Acho que a escola modernista no Brasil trouxe essa nova característica para a nossa arquitetura, que me influenciou bastante. Eu acho que muitos dos profissionais que estão aí também são influenciados por essa escola. Então vamos mostrar mais algum. Aqui são projetos elaborados aqui em alguns condomínios da nossa cidade. Esse está em fase de, vamos dizer, pré-finalização. Mais um também, um condomínio aqui local. Projeto lindo, bem alzado, né? Arrojado. É, também foi um programa de necessidades bem bacana de trabalhar. A casa com subsolo para a entrada dos veículos e o acesso todo pela lateral. Então ela é marcada por esses pórticos. Nós temos a presença das pelens em vidro, portas generosas, cumprindo a questão do pé direito duplo. Então acho que valoriza bastante esse caráter residencial. Uma casa agora com a tipologia diferenciada, livre da platibanda, com a telha aparente de uma família paulistana, que queria uma coisa mais artesanal, uma coisa mais rústica. E nós trouxemos essa linguagem de uma casa contemporânea, de uma casa moderna, mas, claro, com a presença de alguns elementos regionais. Mais um projeto corporativo, aí é um projeto de uma clínica, também é fora da nossa cidade, mas é uma clínica odontológica com um complexo de lojas para alugar na lateral, que foi um pedido da cliente. Então também trabalhando essa linguagem bem contemporânea, acho que uma linguagem bem atemporal. Léo, quero parabenizar, todos os projetos são belíssimos. E agradecer mais uma participação aqui no Casa Master. E quando tiver todos esses projetos prontos, por favor, vamos mostrar aos nossos telespectadores, né? Fora daí do 3D, pode ser? Sem dúvida nenhuma, é um prazer receber vocês aqui. Espero que da próxima vez, com mais tempo, para a gente conversar mais e mostrar alguns outros projetos, para a gente estar batendo esse papo, que é sempre muito aprazível e bem gostoso. Ah, é sempre muito gratificante para a gente, a sua contribuição também é muito importante para o nosso conteúdo, seus projetos são de muito sucesso. Obrigada, Léo. Obrigado mais uma vez, nós que agradecemos, um beijo. Até a próxima. Obrigada, Léo, nós também agradecemos a sua participação. Você já sabe como é muito fácil entrar em contato com a produção do Casa Master. Acesse o nosso site, o www.casamaster.tv. Lá você pode rever todas as matérias exibidas no programa, making-off das entrevistas, fotos de toda a equipe, entrevistas com os convidados, dicas de decoração, de arquitetura, de arte, lançamentos, produtos, todas as novidades dos nossos patrocinadores e muito mais. O Casa Master está terminando e a semana também. Foi ótimo estar com você durante toda essa semana, mas a gente já tem um novo encontro marcado na segunda-feira. Divirtam-se bastante, tenham todos um excelente final de semana. Beijos! Tchau!